A Espanha faz história e é a campeã da Copa! Se torna o primeiro país a conquistar os três títulos mundiais da FIFA no futebol feminino de forma consecutiva. Ano passado, gente, era campeã da Copa do Mundo, Sub-17 e Sub-20. E agora é a campeã também na Copa Principal. Impressionante! Bom dia, galerinha! Foi encerrado aí no exato momento o final da Copa do Mundo.